Realmente não tem como não olhar pro Golter e não lembrar do Sai de Naruto É igualzinho o jeito frio, sem sentimentos, que aprende tudo pelos livros Meu, eu não sei se foi proposital isso ou se existe algum padrão de pessoas nesse tipo Mas é muito idêntico E uma coisa que eu achei legal foi tipo assim Quando o Ban fala, ó, aquele é o King Ele fala, não, este não é o King, ele está diferente A altura, o corpo, o cheiro Esse definitivamente não é o King E o King fica, ele estava magrinho, ele fica grande e gordo novamente Ele, ah, definitivamente, este é o King E isso me levou uma questão Eu achava que essa transformação do King mexia apenas na aparência dele Mas isso vai um pouco além do que eu imaginei E foi simplesmente foda o jeito que o Golter resolveu a situação Acho que ninguém esperava que fosse ser daquele jeito, sabe? Dato é que quando o pessoal da Down Roar lá me falou que, ah, a gente vai levar a cabeça do gigante Ele fala, ah, tudo bem, então, sabe a escolha E puff, corta a cabeça do gigante e entrega pra ele assim Ninguém esperava isso, porque como foi dito, ah, parecia que ele tinha um apreço pelo gigante e tudo mais Mas eu achei legal, bem interessante, foi uma cena muito foda E super inteligente também, porque assim ele evitou um confronto entre o demônio, os pecados capitais e a Down Roar O que ele disse é que ele ia destruir a cidade inteira e ele não queria que isso acontecesse No vídeo passado eu questionei a relação do Meliodas e o irmão da Gila, né? Tipo, ó, será que ele é realmente o pai e tudo mais? Mas não, realmente é só o traço Foi mostrado que o pai deles é o dele, que é o demônio E não, 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 só, eu achei interessante, tipo, já mostrar ele agora E isso me levou a um questionamento Porque assim, a gente viu que ele se tornou aquele demônio Que ele era um cavaleiro e se tornou aquele demônio As crianças jogaram pedras lá, roubaram o irmão da Gila, jogaram pedra na casa Chamando o pai dela de traidor Dizendo, ó, seu pai é um traidor, ele traiu, deixou o pessoal pra trás e fugiu Será que ele realmente fugiu? Será que ele não tava na guerra, na luta lá E de repente no meio da luta ele virou esse demônio Que ele se transformou e matou todo mundo E por isso, tipo, ele fugiu Aí na hora que o pessoal foi ver, viram os corpos de todo mundo lá Não acharam o dele e por isso deduziram que ele era um traidor Só que na verdade o pessoal já sabia que ele tinha se transformado num demônio O Hendrickson também Então será que foi isso que aconteceu? Não sei se já foi revelado isso no mangá Mas assim, não quero saber também Não faço a mínima questão de saber Como eu disse, quando eu leio o mangá eu vou saber Não quero tomar os spoilers Mas é interessante levar isso em consideração, sabe? Tipo, dele não ter fugido De ele ter matado o pessoal Eu acho que isso faria muito mais sentido Uma vez que a gente viu o potencial do demônio que o dele se tornou E o King? Tipo, a batalha comendo solta E ele lá, né? Ah, na batalha primeiro deve-se analisar o oponente Blá, blá, blá Meu Sastiffel é foda Ele se revestiu de musgo Esse musgo é... É tão potente, tem bastante água É muito resistente contra o fogo Aí vem o demônio lá e tu, congela e quebra Não, é, é resistente contra o fogo Não contra o fogo, né, meu querido? Ferra aí, velho Tipo, eu achei muito bem essa parte Porque ele ficou, tipo Ah, porque eu sou foda Perdi Tipo, muito besta o King ainda Ainda não gosto dele Acho ele meio bosta, meio bobão Eu gostei mais do Galtr do que do King Não sei se ele vai evoluir Eu acho ele bobo, sabe? Tipo, ah, ele é forte, ele é foda Sim, mas ele é bobo Eu não gosto de gente boba Eu acho que ele precisa deixar esse jeitão dele de ser E ser foda também E ser B10 Porque, meu, ele é um dos sete pecados capitais Não adianta ele ser bobinho assim, sabe? Ele tá sendo bobinho, ó Então, sei lá Vai que ele é o... O mascote do grupo Aquele amigo gordinho que todo mundo zoa, né? Então, eu já fui um amigo gordinho que todo mundo zoa Então, ele pode ser um amigo gordinho que todo mundo zoa Mas, ele tem que evoluir Se ele realmente quer botar medo nos inimigos Se ele quer continuar nos pecados capitais E ser um B10 Na minha opinião, ele tem que evoluir Se não, é... Acho que, sei lá, cara Eu... Ainda vai demorar um pouco pra eu gostar do King, viu? E o golpe do Meliodas foi simplesmente sensacional Chamas infernais encantadas, né? Aquele puff, vai pra cima lá O Bão olha naquilo Eu não sei se ele pensou a mesma coisa que eu Mas, eu achava que ele fazia essa chama somente por causa da espada que ele tinha A espada antiga lá, que era a espada quebrada Mas, não, ele pode fazer com qualquer coisa E... O Bão Deve ter imaginado isso Meio depois do... Que ele viu aquela sensação demoníaca Acho que ele percebeu que o Meliodas é muito mais foda do que ele era E acho que... Por isso que ele mandou a ataca Falou, puta, esse golpe me doeu Então, esse golpe pode rodar Porque agora que ele não precisa mais daquela espada pra fazer esse golpe Vai lá, Meliodas Ataca o monstrão aí E mata o monstrão E uma coisa que eu notei É que o Bão e o Meliodas estão se estranhando muito mais, sabe? Eu acho que depois que o Bão sentiu aquela presença demoníaca Ele... Tá... Tá um clima um pouco estranho entre os dois, sabe? Mais do que o de costume, na verdade Eu achei meio clichê A Elizabeth parecer com a Liz Que era a mulher do Meliodas e tudo mais Ter o mesmo nome A mesma aparência A única diferença é que a Liz era muito mais foda Desculpa, a Elizabeth Você tem muito que evoluir ainda Tipo, ó, beleza Parecido num físico Mas o jeito não tem nada a ver, cara A Elizabeth era, como diz, uma amazona E ela não era tão inocentezinha Tão bobinha quanto a Elizabeth E a Liz, cara, era muito foda É meio complicado isso Tipo, a Elizabeth era foda Mas a Elizabeth não é foda A Elizabeth era melhor do que a Elizabeth Tipo, que bagulho mais complicado isso, cara? E o mais legal de falar da Liz Foi dar uma explicação do porquê O Meliodas não usa uma espada normal Dito que o Meliodas é um dos mais fodas que existem Se ele tiver uma espada normal Ninguém consegue derrotá-lo E aí que chega a questão Beleza, a gente sabe que ele é foda Porque ele tem um poder demoníaco Até que ponto será Que podem chegar os poderes do Meliodas? Será que ele consegue peitar o Hendricksen? Tomara que sim Aquele Hendricksen para no coco Era aquele que ele vai se poder tomar no coco Melhor nas portas, ele não meia empatia Mata e expurga e queima E faz um pedacinho Depois coloca ele no negocinho Enfia uma vareta nele Põe no meio da rua E começa a vender como um churrasquinho Que é aquele filho da puta Agora, a cena que foi a mais foda Desse episódio A Elizabeth chega lá e faz o discurso dela Foi foda Não por causa do discurso dela Mas simplesmente pelo que aconteceu depois Ela fala Ai, eu não queria que você morresse Assim como a Liz Ela não queria que você lutasse Eu só queria que você vivesse E blá 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 E de repente o Ben vai tirar uma onda com ele Tipo, pô, vai deixar a mina falar assim com você Não vai fazer nada, velho Mas não deu nem tempo dele terminar a frase Antes do Ben chegar na metade da frase O Meliodas já tava no alto com a espada empunhada E fatiando o demônio em vários pedaços Caralho, mano Simplesmente foda E é como eu desconfiava Os cabadinhos estão de compor com os demônios Mas qual será que é a relação do Hendricksen com os demônios? Será que ele é filho de um demônio? Será que ele é só simpatizante? Será que ele tem sangue no demônio? Ou será que ele só quer acender a tocha e ver o circo pegar fogo? Não se sabe Tem que esperar pra ver Não sei se foi respondido como eu disse Não quero saber E a última coisa que me deixou curioso Neste capítulo referente ao Golter Ele diz que aquela armadura dele consegue controlar os poderes Evitar que o poder com o Pelica saia do controle Evita que a magia saia do controle Será que em algum momento A magia dele saiu do controle? Tipo, ele é tão foda que ele perdeu o controle da magia E por isso, tipo, aconteceu alguma catástrofe muito grande E ele resolveu fazer essa armadura pra se guardar Proteger, pra não perder mais o controle da sua magia Indo um pouco mais além Será que a vez que ele perdeu o controle dessa magia Foi a vez em que foi destruída a vila do Meliodas? Tipo, porque a gente sabe que o Meliodas viu a vila toda destruída Mas não sabe o que destruiu essa vila Será que foi o Golter que destruiu essa vila sem querer? E, tipo, isso gerou um colapso nele Por isso ele não tem sentimentos, não tem nada Ele tá meio, tipo, reto, sem nada Não é reto a palavra, mas é vazio Ele não tem sentimentos, ele não tem emoções Por isso que ele lê os livros Eu acho que ele ficou com um trauma tão grande Que ele... não sei Agora, outra coisa que ele falou Que me deixou na curiosidade Humanos devem chorar uma situação dessa? Quando o Dale lá morre e diz Obrigado, meu companheiro O papel é esse de Será que humanos... Como você não é humano? Então, assim Foram essas questões que eu já achei nesse capítulo Achei muito interessante Gostei bastante Tá chegando no seu final, capítulo 15 Logo, logo acaba no 24, né? Aí eu vou começar a falar do mangá E saber aí se todas as questões que eu fiz foram respondidas ou não Mas eu não quero que vocês respondam Por hora, não quero que vocês respondam Porque eu não quero tomar spoilers Porque spoilers tiram a graça do quadro Não é legal você falar de uma coisa que você já sabe que acontece Agora sim Eu tô lendo o mangá Pra comparar as diferenças com o anime E eu pretendo no próximo vídeo lançar uma comparação, sabe? Tipo, daquela cena do mangá com aquela cena do anime Se teve alguma diferença Porque nesse capítulo a gente viu que teve uma diferença Nesse e no antigo No episódio 14 e nesse episódio 15 Que foi a ligação do Golter E aqueles... O Peliodas e todos os outros pecados capitais de mentirinha lá Então assim, aquilo foi uma coisa que eu acharia muito legal Se tivesse entrado no anime Infelizmente não entrou Se encaixaria muito bem E explicaria porque que o Golter saiu de cena Mas eles explicaram isso Olha, sujou meus óculos Então, não, sei lá Eu ainda não consigo lembrar muito bem do capítulo Em comparação com o episódio Eu não escrevi isso Mas a partir do próximo episódio eu pretendo fazer isso Então se você acompanha o mangá Ou se você não acompanha o mangá Vai ser interessante saber dessas diferenças E eu fico por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até o próximo Tchau